Pessoal, ninguém aguenta mais o aumento no botijão de gás. Já foram 5 aumentos esse ano. E saiu de R$70,00 para R$110,00. É um verdadeiro absurdo. É por isso que nós apresentamos esse projeto do Vale Gás. Um projeto que permite que o governo subsidie 50% do valor do botijão de gás. Nós conseguimos aprovar na Câmara e no Senado, por unanimidade. E agora queremos que o presidente da República, esse verme chamado Bolsonaro, sancione o projeto. Não é possível que ele tenha tanto ódio do povo brasileiro. Nós dissemos muito claramente de onde vem o dinheiro. E vem do grande lucro da Petrobras. Vem dos royalties do petróleo. Vem da CID, que é um imposto cobrado sobre os combustíveis. É daí que o governo tem que tirar o dinheiro para subsidiar as famílias que mais precisam. E quem são essas famílias? Aquelas famílias inscritas no CAD único. O cadastro único do governo federal. E que tenham renda per capita menor do que meio salário mínimo. E também aquelas famílias que tenham um membro, pelo menos, que receba o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, do INSS. Essas famílias são 24 milhões no Brasil. Nós precisamos que esse povo tenha direito. Por isso, você que está me ouvindo, vá se inscrever no CAD único, participe dessa luta, cobre do Bolsonaro que ele sancione esse projeto. Olá, Bolsonaro! 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 Olá, Bolsonaro!